E que semana chegou, eu vou dar um rolé Pega meu carro rebaixado, sai lotado de mulher Pois na segunda-feira eu não posso trabalhar Pois eu sou patrão e tenho dinheiro pra gastar Dinheiro não falta, mulher também Leva a vida do meu jeito, curtindo e se dando bem Eu tenho dinheiro, eu tenho lazer Vida de milionário é namorar e beber Quando chegar em casa tem mais uma diversão Eu convido as minhas amigas pra dançar um pancadão Eu sou solteiro e levo a vida com as mulheres Eu passo roto, passei todas que vier Eu tenho o que elas gostam, quem tem dinheiro Leva a vida como quer Passear de avião e no meu carrão Eu vou tirar uma onda, eu vou sair por aí Vou encostar minha prancha e vou curtir com Jack Skin Eu vou tirar uma onda, eu vou sair por aí Vou encostar minha prancha e vou curtir com Jack Skin E de semana chegou Eu vou dar um rolé Pegar meu carro rebaixado, sair lotado de mulher Pois na segunda-feira eu não posso trabalhar Pois eu sou patrão e tenho dinheiro pra gastar Dinheiro não falta, mulher também Leva a vida do meu jeito, curtindo e se dando bem Eu tenho dinheiro, eu tenho lazer Vida de milionário é namorar e beber Quando chegar em casa tem mais uma diversão Eu convido as minhas amigas pra dançar um pancadão Eu sou solteiro, eu sou solteiro e levo a vida com as mulheres Eu passo rodo, passei todas que vier Eu tenho o que elas gostam, quem tem dinheiro Leva a vida como quer Passeia de avião e no meu carrão Eu vou tirar uma onda, eu vou sair por aí Vou encostar minha prancha e vou curtir com Jack Skin Eu vou tirar uma onda, eu vou sair por aí Vou encostar minha prancha e vou curtir com Jack Skin Eu vou tirar uma onda, eu vou sair por aí Explosão da pisada, a pegada dos paredões Chega de chorar, chega de beber Me escute bem agora Esse amor bandido, esse amor safado Você está do meu lado, mas você não sabe me amar Bem que eu te avisei Você não acreditou Você é minha namorada Mas me falta amor Eu estou carente, eu me sinto só Eu me sinto fiscado Feito um peixe no anzol Veja só você Me prometeu me amar demais Você nunca me amou Mas foi eu quem te amei demais Veja só o que eu vou fazer Pra reconquitar você Se o amor dela acabou Eu não quero mais você Tia, o meu bem Vou procurar outro alguém Tia, o meu bem Porque outro você já tem Tia, o meu bem Vou procurar outro alguém Tia, o meu bem Porque outro você já tem Chega de chorar, chega de beber Escuta bem agora Esse amor bandido, esse amor safado Você está do meu lado Mas você não sabe me amar Bem que eu te avisei Você não acreditou Você é minha namorada Mas me falta amor Eu estou carente, eu me sinto só Eu me sinto fiscado Feito um peixe no anzol Veja só você Me prometeu Me prometeu me amar demais Você nunca me amou Mas foi eu quem te amei demais Veja só o que eu vou fazer Pra reconquitar você Se o amor dela acabou Eu não quero mais você Tia, o meu bem Vou procurar outro alguém Tia, o meu bem Porque outro você já tem Tia, o meu bem Vou procurar outro alguém Tia, o meu bem Porque outro você já tem Tia, o meu bem Vou procurar outro alguém Tia, o meu bem Porque outro você já tem Tia, o meu bem Vou procurar outro alguém Tia, o meu bem Porque outro você já tem Valeu, meu lindo baiano dos teclados Por esse fruto maravilhoso Sucesso Explosão da pisada A pegada dos paredões Já cansei de te amar Já cansei de chorar Eu não quero mais sofrer Já cansei de te amar Já cansei de chorar Eu não quero mais você Você na minha vida Foi tão ruim Tão ruim Mas acabou Você na minha vida Foi tão ruim Tão ruim Mas acabou Agora tá chorando Querendo faltar Tá querendo me amar Tá querendo me amar Agora tô vivendo De emoção Não quero mais solidão Não quero mais solidão Saiga sua vida E me deixa em paz Eu não te quero mais Eu não te quero mais Agora tô feliz Como eu estou Eu tô com novo amor Eu tô com novo amor Já cansei de te amar Já cansei de chorar Eu não quero mais sofrer Eu não quero mais sofrer Já cansei de te amar Já cansei de chorar Eu não quero mais você Você na minha vida Foi tão ruim Tão ruim Mas acabou Agora tô chorando Agora tô chorando Querendo voltar Tá querendo me amar Tá querendo me amar Agora tô chorando Agora tô chorando Agora tô chorando Eu tô com novo amor Eu não quero mais sofrer Eu não quero mais sofrer Muito obrigado A rádio da multidão É sucesso pra todo lado E anima o povão Nela eu estou ligado Nessa rádio Nessa rádio eu estou Ela divulga todo mundo Principalmente os cantores É a rádio que divulga Brasil Dessa eu não abro mão Ela faz transmissão ao vivo Quase todo dia com o povão Divulga Brasil Divulga Brasil Divulga com amor É sucesso no teu celular O sucesso já chegou Vamos baixar agora E não para pra pensar A rádio divulga Brasil No teu celular Quando fala em divulgação Ela é a campeão O site divulga Brasil Também mora no meu coração Divulga Brasil Divulga com amor A rádio divulga Brasil O sucesso já chegou Divulga Brasil Divulga com amor A rádio divulga Brasil O sucesso já chegou Essa é a rádio do sucesso Parabéns meu amigo Paulo Alves Sua rádio quer sucesso é moral É a rádio divulga Brasil É a rádio divulga Brasil É um sucesso sensacional Todo mundo tá sintonizado Nessa rádio da multidão É sucesso pra todo lado E anima o povão Nela eu estou ligado Nessa rádio eu estou Ela divulga todo mundo Ela divulga todo mundo Principalmente os cantores É a rádio divulga Brasil Dessa eu não abro mão Ela faz transmissão ao vivo Quase todo dia com o povão Divulga Brasil Divulga com amor É sucesso no teu celular É sucesso no teu celular O sucesso já chegou Vamos baixar agora E não para pra pensar A rádio divulga Brasil No teu celular Quando fala em divulgação Ela é a campeão O site divulga Brasil Também mora no meu coração Divulga Brasil Divulga com amor A rádio divulga Brasil O sucesso já chegou Divulga Brasil Divulga com amor A rádio divulga Brasil O sucesso já chegou Sucesso! Contato para show 759-9878-6705 Explosão da pisada A pegada dos paredões Você que gosta de curtir Você que gosta de dançar Se joga nessa dança E venha pra cá Você que gosta de curtir Você que gosta de dançar Se joga nessa dança e diga-lhe chegada! Chega mais perto e vêm Chega mais perto e vêm Chega mais perto e vem Pra dançar e venha se dar bem Chega mais perto e vêm Chega mais perto e vêm Chega mais perto e vêm roba- cala na dança E venha se dar bem Que corpo lindo, que corpo mole Essa menina quando dança se sacode Que corpo lindo, que corpo mole Essa menina quando dança se sacode Ela que sabe dançar, ela que sabe mexer Deixa as macharadas apaixonar por você Ela que sabe dançar, ela que sabe mexer Deixa as macharadas apaixonar por você Você que gosta de curtir, você que gosta de dançar Se joga nessa dança e venha pra cá Você que gosta de curtir, você que gosta de dançar Se joga nessa dança e venha pra cá Chega mais perto e vem, chega mais perto e vem Cai na dança e venha se dar bem Chega mais perto e vem, chega mais perto e vem Cai na dança e venha se dar bem Que corpo lindo, que corpo mole Essa menina quando dança se sacode Ela que sabe dançar, ela que sabe dançar, ela que sabe mexer Deixa as macharadas apaixonar por você Que corpo lindo, que corpo liga, ela que sabe mexer Que corpo lindo, que corpo mole Essa menina quando dança se acode Que corpo lindo, que corpo mole Essa menina quando dança e venha se acode Explosão da Pisada A Pegada dos Paredões Ela me mandou embora Depois que nós brigou Nosso caso é complicado Mas ainda existe amor Eu sei que você me ama E não me troca por outro amor Eu fiquei sabendo com suas amigas Quando eu parti você chorou Você me ama Isso é uma prova de amor Quem ama chora E você chorou Já que você me ama Por que não volta pra mim A vida passa tão depressa Eu aqui sozinho Você sem mim Deixa de babagem Vamos viver o nosso amor Foi só uma coisa à toa Foi só uma coisa à toa O que passou, passou Volta pros meus braços Pois eu não sou nenhum bandido Recuperar o nosso amor E o tempo perdido E o tempo perdido Volta pros meus braços Pois eu não sou nenhum bandido Recuperar o nosso amor E o tempo perdido Alô galera boa Gostaria mandar um abraço A todos os radialistas Que vem apoiando a banda Explosão da Pisada Muito obrigado Pelo carinho Pelo apoio de vocês Minha galera lindas Ela me mandou embora Depois que nós brigou O nosso caso é complicado Mas ainda existe amor Sei que você me ama E não me troca por outro amor Fiquei sabendo com suas amigas Quando eu parti você chorou Você me ama Você é uma prova de amor Quem ama chora E você chorou Já que você me ama Quem não volta pra mim A vida passa tão depressa Eu aqui sozinho Você sem mim Deixa de bobagem Vamos viver o nosso amor Foi só uma coisa à toa O que passou, passou Volta pros meus braços Pois eu não sou nenhum bandido Recuperar o nosso amor E o tempo perdido Volta pros meus braços Pois eu não sou nenhum bandido Recuperar o nosso amor E o tempo perdido Explosão 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 Da pisada, a pegada dos paredões Quando eu conheci você Logo gostei Contando o sacrifício eu te conquistei Você me deu amor, você me deu prazer Você me deu aquilo que o homem tem de ter Mas valeu Você foi embora e não me disse adeus Você foi embora e não me disse adeus Mas valeu Você foi embora e não me disse adeus Você foi embora e não me disse adeus Eu era apaixonado por você Porque veio me fazer sofrer E me deixou na solidão Aqui sofrendo por você Eu era apaixonado por você Porque veio me fazer sofrer E me deixou na solidão Aqui chorando por você Aonde foi que eu errei? O pavô me ajude a entender E se o amor não foi bastante Quereço sofrer Aonde foi que eu errei? O pavô me ajude a entender E se o amor não foi bastante Quereço sofrer Música Música Quando conheci você Logo gostei Com tanto sacrifício eu te conquistei Você me deu amor, você me deu prazer Você me deu aquilo que um homem tem de ter Música Mas valeu Você foi embora e não me disse adeus Música Você foi embora e não me disse adeus Música Mas valeu Você foi embora e não me disse adeus Música Eu era apaixonado por você, porque veio me fazer sofrer, e me deixou na solidão, aqui sofrendo por você. Eu era apaixonado por você, porque veio me fazer sofrer, e me deixou na solidão, aqui chorando por você. Aonde foi que eu errei, por favor me ajude a entender, e se o amor não foi bastante, mereço sofrer. Aonde foi que eu errei, por favor me ajude a entender, e se o amor não foi bastante, mereço sofrer. Música Música Explosão da pisada, a pegada dos paredões. Eu vivo na putaria, tô vivendo em mais flores, eu tô vivendo com dois amores. Eu vivo na putaria, tô vivendo em mais flores, eu tô vivendo com dois amores. Uma mulher muito pouco, não dá a contar de mim, todo dia tô querendo, mas ela não tá afim. Muito carinho dou pra ela, mas ela não aguenta não, se eu ficar só com ela, vou morrer na solidão. Eu sou muito fogoso e nunca canso de falar, preciso de mais mulher pra poder me completar. Eu sou muito gostoso, eu sou muito gostoso, a novinha que me falou, uma vez te vi com ela na cama fazendo amor. Eu sou muito fogoso, a novinha que me falou, uma vez te vi com ela na cama fazendo amor. Eu vivo na putaria, tô vivendo em mais flores, eu tô vivendo com dois amores. Eu vivo na pontaria, tô vivendo em mar de flores Eu tô vivendo com dois amores Eu vivo na pontaria, tô vivendo em mar de flores Eu tô vivendo com dois amores Eu vivo na pontaria, tô vivendo em mar de flores Eu tô vivendo com dois amores Uma mulher muito pouco não dá conta de mim Todo dia tô querendo, mas ela não tá afim Muito carinho dou pra ela, mas ela não aguenta não Se eu ficar só com ela, vou morrer na solidão Eu sou muito bogoso e nunca canso de falar Preciso de mais mulher pra poder me completar Eu sou muito gostoso, a novinha que me falou Uma vez te vi com ela na cama fazendo amor Eu sou muito fogoso, a novinha que me falou Uma vez te vi com ela na cama fazendo amor Eu vivo na pontaria, tô vivendo em mar de flores Eu tô vivendo com dois amores Eu vivo na pontaria, tô vivendo em mar de flores Eu tô vivendo com dois amores Explosão da pisada, a pegada dos paredões Deixa o pacadão rolar, deixa o som entrar com seu coração Deixa o pacadão rolar, deixa o pacadão rolar Deixa o som entrar com seu coração Tô na balada, tô na balada Eu tô sentindo com a sua namorada Eu tô na balada, tô na balada Eu tô dançando com a sua namorada Tô bebendo, que curtição Essa piriguete me deixa doidão Tô bebendo, que curtição Essa piriguete me deixa doidão Vamos beber, vamos dançar Aproveitar o paredão ligado na frente de um bar Vamos beber, vamos dançar Aproveitar o paredão ligado na frente de um bar Aumente o som, aumenta esse som Aumenta o volume, que isso aqui tá muito bom Aumente o som, aumenta esse som Aumenta o volume, que isso aqui tá muito bom Final de semana, isso aqui tá muito bom Todo mundo tá dançando no barulho do meu som Final de semana, isso aqui tá muito bom Todo mundo tá curtindo no barulho do meu som Final de semana, na badalação Você pega o seu carrão, liga o som no paredão Final de semana, na badalação Você pega o seu carrão, liga o som no paredão Não, 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 para não, não, para não Deixa o paredão rolar, deixa o pancadão rolar Deixa o som entrar no seu coração Deixa o paredão rolar, deixa o som no seu coração Tô na balada, tô na balada Eu tô curtindo com a sua namorada Eu tô na balada, tô na balada Eu tô dançando com a sua namorada Tô bebendo, que condição Essa piriguete me deixa doidão Tô bebendo, que condição Essa piriguete me deixa doidão Vamos beber, vamos dançar Aproveitar o paredão ligado na frente de um bar Aumenta o som, aumenta esse som Aumenta o volume, que isso aqui tá muito bom Final de semana, isso aqui tá muito bom Todo mundo tá curtindo o barulho do meu som Final de semana, isso tá muito bom Todo mundo tá curtindo o barulho do meu som Final de semana, na badalação Você pega o seu carrão, liga o som no paredão Final de semana, na badalação Você pega o seu carrão, liga o som no paredão Não para, não para, não para Não para, não para, não para, não para Não para, 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 não Sou carinhoso e trato todas com carinho. Essas mulheres não me deixam sossegado. Sempre fui namorador e nunca apaixonado. Foi no grupo de um WhatsApp que eu me lasquei. Conheci essa mulher e me apaixonei. Apaixonado estou, apaixonado. Apaixonado estou, apaixonado. Eu me apaixonei porque sou descarado. Eu me apaixonei porque sou descarado. Foi no grupo de um WhatsApp que eu conheci uma mulher. Eu não sei se foi vantagem ou se foi missão. Foi no grupo de um WhatsApp que eu machuquei meu coração. Não sei se eu tô apaixonado, não sei se ela me quer. Eu não sei que foi que eu vi pra me encantar com essa mulher. Apaixonado estou, apaixonado. Apaixonado estou, apaixonado. Eu me apaixonei porque sou descarado. Eu me apaixonei porque sou descarado. As mulherada vivem em cima de mim. Eu sou fácil, sou carinhoso e apaixonado. Sou carinhoso e trato todas com carinho. Eu me apaixonei porque sou descarado. Essas mulheres não me deixam sossegado. Sempre fui namorador e nunca apaixonado. Mas foi no grupo de um WhatsApp que eu me lasquei. Conheci essa mulher e me apaixonei. Apaixonado estou. Apaixonado, apaixonado, apaixonado estou. Apaixonado, eu me apaixonei porque sou descarado. Eu me apaixonei porque sou descarado. Explosão da pisada, a pegada dos paredões. Toma, 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 tome aí. Esse sucesso é pra você. Toma, toma, tome aí. Esse sucesso é pra você. Toma nela, oh, toma nela. Tome um beijinho, é pra você se alegrar. Toma, toma, toma nela. Toma nela, toma nela. Tome um beijinho, é pra você se animar. E toma um tapinha. Toma na budinha. E toma na budinha. Toma, toma esse tapinha. Tu tá gostando, tu tá gostando, é porque você tá boa. Tu tá gostando, tu tá gostando, é porque você tá boa. Você tá boa, você tá boa. Tu tá gostando, é porque você tá boa. Toma, 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 tome aí. Esse sucesso é pra você. Toma, 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 tome aí. Esse sucesso é pra você. Toma nela, toma nela. Tome um beijinho, é pra você se animar. Toma, toma, toma nela. Toma nela. Tome um beijinho, é pra você se alegrar. E toma um tapinha. Toma na budinha. E toma na budinha. Toma, toma esse tapinha. E toma um tapinha. Toma na budinha. E toma na budinha. Toma, toma esse tapinha. Toma, 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 toma. Porque você tá boa, você tá boa, você tá boa, tu tá gostando é porque você tá boa. Explosão da pisada, a pegada dos paredões. 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 Eu canto e danço, mas só danço com mulher Eu toco lambada, eu toco forró Eu toco também um arrasta-pé Eu canto e danço, mas só danço com mulher Me deixe eu tocar, eu quero tocar Me deixe eu tocar, eu tocar na sua festa Eu quero tocar, me deixe eu tocar Eu quero tocar, quero tocar na sua festa Estúdio Bailhano Produções Explosão da pisada, a pegada dos paredões Minha ganhola caiu, meu passarinho voou Papacapim foi embora, bateu as asas e a voou Minha ganhola caiu, foi o vento que passou Papacapim foi embora, bateu as asas e a voou Mas eu fiquei foi triste, quando ele voou Mas eu fiquei foi alegre, quando ele voltou Papacapim do meu sonho Papacapim Papacapim do meu sonho Papacapim Minha ganhola caiu, meu passarinho voou Papacapim foi embora, bateu as asas e a voou Minha ganhola caiu, minha ganhola caiu Minha ganhola caiu, foi o vento que passou Papacapim foi embora, bateu as asas e a voou Mas eu fiquei foi alegre, mas eu fiquei foi alegre, quando ele voltou Papacapim do meu sonho Papacapim 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 do meu sonho Papacapim 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 Minha ganhola caiu, meu passarinho voou Papacapim foi embora, bateu as asas e a voou Minha ganhola caiu, foi o vento que passou Papacapim foi embora, bateu as asas e a voou Mas eu fiquei foi triste, quando ele voou Mas eu fiquei foi alegre, quando ele voltou Papacapim do meu sonho Papacapim Papacapim do meu sonho Papacapim 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 Essa música é a participação do meu amigo Almi Paixão Essa música é da minha autoria, do meu amigo Almi Paixão Daqui a pouquinho vai cantar com a rede aqui, valeu meu broco Na sofrença de vaqueiro, sofredor sou eu Eu vivo no desmantelo, sempre me embriagando Tudo que eu faço nessa vida é a fim da cachaça Eu bebo, fico louco, a solidão não passa Mas tem um jeito eu ir pra orar e pedir pra voltar Um homem apaixonado fica triste, bebe e chora Ainda mais quando a mulher foi embora O consolo é viver na mesa de um bar Quem ama não vê defeito Sei que o amor é desse jeito Quem é esse que não chora por amar Eu acho que ela não vai voltar Eu acho que ela não vai me amar Eu acho que ela não vai voltar Eu acho que ela não vai me amar Alô meu amigo Almi Paixão Chega mais junto meu brode Canta só comigo aqui meu irmão Almi Paixão O Explosão da Pisada O Explosão da Pisada, meu brode Essa é nossa Valeu, Adivão Souza da banda Explosão da Pisada Segura que é sucesso Explosão da Pisada A pegada dos paredões Na sofrença de vaqueiro, sofredor sou eu Eu vivo no desmantelho, só me embriagando Tudo que eu faço nessa vida é a fim da cachaça Eu bebo, fico louco, a solidão não faz Fazer o jeito eu ir embora, eu perdi pra voltar Um homem apaixonado, fica triste, bebe e chora Ainda mais quando a mulher vai embora O consul é viver na mesa de um bar Quem ama não vê defeito Seguir o amor é desse jeito Esse que não chora por amar Esse que não sofre por amar Eu acho que ela não vai voltar Eu acho que ela não vai me amar Eu acho que ela não vai voltar Agora no Clima do Arrocha Essa moda oferecer pra todas as vovós do Brasil Muito obrigado meu amor, muito obrigado Minha querida avó, eu agradeço a você Você me ensinou o que era certo Me ensinou a ser feliz, me ensinou a viver Você na minha vida era só felicidade Foi na verdade, nunca esqueço de você Você se foi pra bem longe de mim Você se foi tão cedo e me deixou tão triste assim Você se foi tão cedo e me deixou tão triste assim Hoje não sou mais como era antes Tem um vazio no peito que ainda vai me consumir Só basta eu lembrar da minha avó A mulher mais maravilhosa Sabia me fazer feliz Eu era muito feliz Eu era muito feliz Era feliz e sem saber Eu era muito feliz Antes de eu perder você Eu era muito feliz Era feliz e sem saber Eu era muito feliz Antes de eu perder você Eu era muito feliz Muito obrigado meu amor, muito obrigado Minha querida avó, eu agradeço a você Você me ensinou o que era certo Me ensinou a ser feliz, me ensinou a viver Você na minha vida era só felicidade Foi na verdade, nunca esqueço de você Você se foi pra bem longe de mim Você se foi tão cedo e me deixou tão triste assim Você se foi tão cedo e me deixou tão triste assim E hoje não sou mais como era antes Tenho um vazio no peito que ainda vai me consumir Só basta eu lembrar da minha avó A mulher mais maravilhosa Sabia me fazer feliz Só basta eu lembrar da minha avó A mulher mais maravilhosa Sabia me fazer feliz Eu era muito feliz Eu era muito feliz Antes de eu perder você Era feliz sem saber Eu era muito feliz Antes de eu perder você Eu era muito feliz Eu era muito feliz Eu era muito feliz Alô galerinha boa do The Reis Galera de Rafael Janeiro Galera de Santo Estevro Bahia Aquele abraço O nosso amor era muito bom O nosso amor era uma boa sensação Hoje tá esquecido de lado Está abandonado Feito um lixo no chão O nosso amor era muito bom O nosso amor era uma boa sensação E hoje tá esquecido de novo E hoje tá esquecido de lado E hoje tá esquecido de lado Está abandonado Feito um lixo no chão A gente já no chão A gente já não sente prazer A gente perdeu a emoção Deitado no chão E hoje tá esqueceu que era bom E hoje tá abandonado Do coração Você deixou de me amar Você deixou de me amar Esqueceu que era bom Você deixou de me amar Você deixou de me amar Música Música Alô São Paulo Alô Bahia Vai pra vocês essa música Alô minha baiana Qualquer tempo eu vou voltar Essa distância me mata A saudade me consome Só basta lembrar seu nome Já começo a chorar Estou apaixonado Estou desesperado Sem saber o que fazer Quando eu deito aqui na cama Tô abraçando o travesseiro Pensando que é você À noite eu perco o sono Vivo nessa sofrência Com vontade de você Essa paixão que não passa A saudade me maltrata A saudade me maltrata E você amou Tão longe de mim Estou aqui em São Paulo Meu amor tá na Bahia Vivo aqui contando os dias Pra me encontrar com você Estou aqui em São Paulo Meu amor tá na Bahia Vivo aqui contando os dias Pra me encontrar com você Alô minha baiana Qualquer tempo eu vou voltar Essa distância me mata A saudade me consome Só basta lembrar seu nome Já começo a chorar Estou apaixonado Estou desesperado Sem saber o que fazer Quando eu deito aqui na cama Tô abraçando o travesseiro Pensando que é você À noite eu perco o sono Vivo nessa sofrência Com vontade de você Essa paixão que não passa A saudade me maltrata E você amou Tão longe de mim Estou aqui em São Paulo Meu amor tá na Bahia Vivo aqui contando os dias Pra me encontrar com você Estou aqui em São Paulo Meu amor tá na Bahia Vivo aqui contando os dias Pra me encontrar com você Música Música Música